O homem de ferro de um real não tá com nada, mas agora, e o de um milhão de reais? E aí galera, beleza? Aqui em Fala com a Cia, eu tenho que ficar na GTS, tem que dar uma faixa do hein, moleque? Calma aí, Chop, você tá latindo por quê, cara? Então quer dizer que nesse site eu posso comprar alguns homens de ferro? E como agora eu só tenho um real, é esse mesmo que eu vou comprar. Pera, não é possível. Será que esse negócio já chegou? O homem de ferro de um real parece ser incrível. Mas eu já quero desbloquear o próximo, e pra isso eu preciso de um dinheirinho. Ei moça, você aí na frente, você não tem um dinheiro pra me dar não? Sai daqui, você tá fedendo. Deixa de ser mentirosa, moça. Irmão, você tem... Não. Licença, moço, tudo bom? Você pode me dar um dinheirinho? Sai fora! Cara, eu não vou conseguir dinheiro desse jeito. Eu tenho que arrumar algum outro plano. Assim com certeza vai funcionar. Esse cara sempre fica aqui parado ganhando muito dinheiro. Eu vou tentar também. Olha isso, ele parece um homem de ferro. Uh! Tô gostando desse trem. Só que sei lá, cara, eu tô precisando de mais do que isso. E aí, pessoal, pode liberar. Me dá mais dinheiro aí, eu tô precisando muito. Para de ser folgado, rapaz. Você viu o que você fez? Expulsou todos os clientes. Desculpa, cara. Foi sem querer. Eu só preciso de um pouquinho de dinheiro. Se tem uma coisa que eu vejo que sempre dá muito dinheiro é... Toma um, dois, três. Um, dois, três. O negócio é músico. O pessoal ama isso. Ó, já colou uma rapaziada boa pra vir aqui me assistir. Podem me dar dinheiro aí. Eu tô precisando e muito. Cara, só 25 centavos. Por favor, aumenta esse negócio aí. O meu dinheiro acabou. O meu também. O meu também. Droga, cara. Eu tô com exatos 2,50 aqui na conta. O que eu vou fazer com isso? A minha única chance de ganhar muito dinheiro vai ser exatamente aqui. E aí, seu franguinho? Você veio treinar? Que mané treinar o quê? Eu vim a te desafiar. Me desafiar? Pode mandar o que for. Eu tenho 2,50. Eu aposto isso tudo que eu consigo vencer de você em uma luta. Eu aposto 10 reais que você não ganha de mim. Meu plano vai dar certo. Eu só não imaginei que ele era tão forte assim. E aí, vai vir ou você vai arregar? Eu tô indo, cara. Mas calma aí. Comece! Já que você perde tanto, pode vir, dá o primeiro soco, porque o pai aqui é profissional na luta. Você não vai acertar um soquinho em mim. Ai, caraca. O que você tá passando aí no meio, NPC? Sai fora, gente. Vocês vão acabar tomando um soco. Ou então, eu vou dar um soco nesse cara. Toma essa. Toma essa. E toma essa. Caraca, ele é muito forte. Errou mais uma. Vai pro chão. Inacreditável. Ele venceu o maior lutador de todos os tempos. Isso significa que eu sou o homem de ferro de 10 reais e preciso de mais dinheiro pra desbloquear o próximo. Hum, pera aí. Tem um carro logo aqui na minha frente dando sopa. Cara, gostei do seu carro novo. É, eu acabei de comprar ele. Vai ser com esse carro mesmo que eu vou conseguir muito mais dinheiro e vou desbloquear a próxima. Armadura do homem de ferro. Eu só preciso dar um jeito de entrar. Ei, você. Onde você pensa que vai com o meu carro? Você quer saber mesmo? Porque eu vou... Ai, caraca. Esse carro aqui corre demais da conta. Eu preciso encontrar alguém que compre um carro desse e me dê muito dinheiro em troca. Eu tô perdendo o controle dele. Eu acho que o freio não tá funcionando muito bem. É, agora com certeza ele vale menos dinheiro. O fugitivo tá ali. Droga. Os policiais já estão na minha cola. Vai, carrinho. Agora você tem que acelerar mais do que o normal. Uh, essa foi por pouco. Que bela escapada, hein, francão. Ai, caraca. Mais um carro da polícia. Ai. Vai, 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 vai. Acelera. A polícia tá logo aqui atrás da gente. Sai do meio do passeio, cara. A polícia tá louca querendo me prender. Que pena. Porque eu sou o mestre das fugas. Eles tão fazendo de tudo pra tentar parar o meu carro. Mas não vão conseguir. Esse carro aqui é o mais rápido de todos. E vai ser aqui mesmo. Nessa construção. Eu acho que eu consigo me esconder da polícia nesse lugar. Ai, caraca. Oi, policiais. Tchauzinho, policiais. Cês nunca mais vão me encontrar. Vira aqui, vira aqui, vira aqui. Parece que a polícia não vai mais me ver aqui. Eu acho. Aproveitando que eu já tô por aqui, eu posso tentar vender esse carro pro Simeon. Tomara que ele aceite. Grande, velho e bonito, amigo Simeon. E aí, cê não quer comprar esse carro na minha mão, não? Esse carro tá todo quebrado, cara. Tá, ele tá um pouquinho arranhado só. Mas é uma Porsche. Eu pago 25 reais nela. Pô, Simeon, é sério que cê vai fazer isso comigo, cara? Tá bom. Eu compro esse carro na sua mão e te dou uma forma de conseguir mais dinheiro. Negócio fechado. Agora que eu tenho força, eu posso fazer o que eu quiser. Inclusive, jogar esse carro lá longe. Eu amo ficar fazendo isso com trânsito. É muito bom. Caraca, eu explodi o carro de todo mundo? É, tadinho deles. Oi, Simeon, fala comigo, cara. O que que cê quer agora? Cara, corre pro banco. Tá acontecendo. Então quer dizer que vai ser agora. Um ladrão acabou de roubar o maior banco de todos. E eu tô aqui pra proteger a cidade. Por isso, eu vou prender esse cara agora mesmo. Ele tá ferrado. Ei, você aí, parado no chão. Ótimo trabalho, cidadão. Toma aqui a sua parte. Só cem reais? Agora o trem começa a ficar melhor. Com certeza esse homem de ferro tem alguns poderes que eu posso usar. Ai, caraca, peraí. De onde que tá vindo esse tiro todo, cara? Aquele moço tá tentando acabar comigo. Ah, mas cê não vai conseguir mesmo. Toma essa. Nossa senhora, foi um soco só. Eu acabei com aquele cara. Calma aí. Agora que eu vi, o que que aconteceu aqui em cima? Tem vários policiais aqui no chão. O carro dele está extremamente destruído. Até mesmo um carro forte foi explodido. Cara, o que que tá acontecendo nessa cidade? Ajuda a gente. A pedra preciosa foi roubada. Pera, o que que cê disse? E pelo que parece, ele tá sendo protegido por vários e vários seguranças. Que pena, porque eu vou acabar com todos eles. Começando por esses aqui do canto. Moleque, o pai tá bom no tiro mesmo. Olha isso. Não vai sobrar nenhum segurança pra contar a história. Tadinho. Eu acho que agora esse diamante é meu. Não, não, não. Esse diamante é da polícia. Toma aqui a sua recompensa. Toda hora isso, cara. Hum, dessa vez eu gostei. Com esse dinheiro todo eu consigo comprar o novo homem de ferro de mil reais. E ele promete correr demais da conta. E não é que é verdade mesmo, moleque? Caraca, esse bicho corre muito. Agora e no salto? Será que essa armadura salta muito alto? Caraca, moleque. Tô gostando de ver esse negócio. Pelas informações da armadura, tem um item raro lá no lago do Trevor. Como que eu vou fazer pra chegar lá? Assim mesmo, moleque. Calma aí que eu cansei. Mentira, moleque. Parece que o que a gente veio buscar tá exatamente dentro do lago. Olha só aqui na frente, minha torcida. Os animais estão protegendo o item raro. Você não vai pegar isso, não. Ah, você tem certeza disso? Se eu fosse você, não teria tanta certeza assim. Tchauzinho, animais. Eu acho que esse item é meu. Aqui a polícia não consegue pegar ele mais de mim. Ei, ei, ei. Pode me entregar o item. Homem de ferro de 10 mil reais. Então me diz aí, o que que você tem de bom? Uh, moleque. Eu já gostei disso daqui. Quer dizer então que eu posso voar pela cidade tranquilamente. Ligação perdida. Ué, peraí. Quem que me ligou? Foi eu mesmo. Se você conseguir passar por esse parkour impossível, vai levar pra casa. Eu aceito. Vai ser molezinha. É só eu usar o meu voo. Ué, pera. Ele não tá funcionando, não? Indisponível no momento. Só pode ser brincadeira isso. Pelo que eu vi nesse parkour, ele não é tão difícil assim. Mas tem que ter muito cuidado. Aqui é uma das piores partes, mas o pai tá profissional, moleque. Não vou cair em pegadinha nenhuma. Já tem logo uma aqui na minha frente. E aí, em qual lugar que eu caio? Acho que vai ser aqui mesmo. Eu já tô vendo a linha de chegada logo ali na frente. Gente, eu preciso passar por esse desafio de choque. Primeiro, tranquilo. Deu certo, moleque. Eu não tô nem acreditando nisso. Calma. Mantenha calma. Eu não posso cair agora. Tá aqui o seu dinheiro. Cem mil reais? Eu tô gostando disso. Ué, calma aí. Que barulho é esse? Nós voltamos. Só que agora, com mais força. Ai, caraca. Essa doeu, cara. Vocês tão tentando acabar comigo? O que tá acontecendo aí? Eu te dou um milhão pra acabar com isso agora. Você falou a coisa certa. É agora mesmo que eu vou acabar com isso tudo. Não vai sobrar ninguém aqui. Inclusive você. Caraca, que tirão. Você também. Policiais, cadê o meu? Homem de ferro de um milhão de reais. Caraca, moleque. Ele é incrível. Policiais, não esquece de like, se inscreve no canal. Valeu, 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 tamo junto.